Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora, eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul, nosso clima está agradável e mais agradável ainda é ter a sua companhia, ter a sua audiência no decorrer destes anos, semanalmente, pararmos um pouquinho, ouvirmos a palavra de Deus e termos estudos bíblicos com temas que vai atingir o público feminino, numa cosmovisão reformada e bíblica, isso alegra muito o nosso coração. Então desde já, seja muito bem-vinda, você que está chegando agora, você que já está conosco aí há quase três anos, nos acompanhando nos mais desses 200 temas aí de estudos, também és muito bem-vinda no nosso meio e a sua companhia muito, muito, muito nos alegra. Se você está chegando agora, você é convidado a se inscrever no nosso canal, canal, o nosso canal é IPB Canoas, inscreva-se e aí você vai ser notificada 30 minutinhos antes ali, para não correr o risco nos nossos muitos afazeres de esquecermos de parar um pouco e ouvirmos a palavra de Deus de forma atenta. Pois bem, gostaria de antes da gente começar o nosso estudo, dizer para você que nós temos hoje o início de uma nova série, mas aguarda um pouquinho que já já eu vou falar um pouquinho sobre ela. Antes disso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse riquíssimo material que a Sociedade Bíblica lançou, a Bíblia da Caminhada Bíblica. Olha os pássaros aí, está ouvindo? É para você. Bíblia da Caminhada Bíblica. Você já parou para pensar em ler a Bíblia inteirinha em um ano? Não é uma maratona. A proposta feita pelo nosso amado pastor Daniel Alves da Caminhada Bíblica é você ler cada dia um pouquinho. O ano está se encerrando e eu quero desafiar você. Se você já é cristã, mas não tem um hábito da leitura, é hora de retornar às Escrituras. É hora da gente ampliar a nossa vida de piedade. Você pode fazer sozinha, pode ser um verdadeiro instrumento para o culto doméstico, o retorno do culto doméstico. Essa Bíblia vai servir para você que já é cristã. Também para você que tem conhecidos, mas não são cristãos. Então está na hora de você presentear. Este é o melhor presente que você pode dar. E qual é o grande desafio? O desafio é que todos nós comecemos no primeiro domingo de janeiro a leitura da caminhada bíblica. E aí no dia, lá em dezembro, no dia da Bíblia, todos nós encerraremos juntos. Nós já temos várias pessoas, várias igrejas, inclusive, fazendo a caminhada bíblica. Nós aqui já estamos na oitava caminhada bíblica. E eu gostaria de convidar você a prestar bastante atenção, a adquirir esta maravilhosa riqueza que o Senhor nos deu. Por que é riqueza, Cíntia? Porque nós vamos fazer a nossa leitura diária da Bíblia. Detalhe, letras gigantes, versão atualizada. Depois que você fizer a leitura dos seus três capítulos, mais ou menos, por dia, você vai lá na caminhada bíblica, que está depois, que termina, obviamente, a Bíblia, e vai ter uma mensagem cristocêntrica, uma aplicação com explicação sobre o que você leu. Afinal de contas, tem bastante coisa que às vezes a gente não entende. Então a gente precisa de um suporte. E o nosso querido pastor Daniel, doutor Daniel Alves, pôde ter esse privilégio de compartilhar, mediante a instrumentalidade do Senhor, esse conhecimento. Então não é só para você, é para você, a sua família, a sua igreja. Você já parou para pensar? Adquira! Faça contato conosco. Inclusive eu desafio você a informar sobre esse material para o seu pastor aí da sua igreja. Vai ser um crescimento espiritual. Você já parou para pensar? Toda a sua igreja, juntamente contigo, obviamente, lendo a Bíblia toda em um ano, a gente vai crescer certamente na comunhão com o nosso Deus, os nossos relacionamentos serão melhores, nós seremos desafiados pela palavra e teremos a nossa vida de piedade que tanto precisamos. Faça então um contato conosco, tá bom? Para você começar aí a caminhada, começar um ano de forma diferente, você já precisa fazer o contato para que nós façamos a reserva da sua Bíblia, da sua caixa. Nós encaminhamos para todo o nosso amado Brasil e aí você vai ter a oportunidade de ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas também. Querendo adquirir, desejando adquirir, faça contato então aí pelo telefone 051-981-1195-71. Teremos a grata satisfação de responder o seu recadinho. Deixe um recadinho que nós estaremos respondendo de forma imediata para você, tá bom? Então, vamos então fazer a nossa devocional? Hoje, por exemplo, nós fizemos a nossa leitura no livro de Romanos, dos capítulos 4 até 6. Eu sei que muitos de vocês já têm essa Bíblia, né? Vocês que nos acompanham. Então, vocês sabem que no dia de hoje nós estamos exatamente nesse texto, né? E eu gostaria de compartilhar a parte da caminhada bíblica apenas do capítulo 5, para que a gente pudesse já começar a ser edificado antes mesmo de adentrar aqui no nosso estudo. Então, vamos lá. Eu não vou fazer a leitura do capítulo porque você tem aí na sua casa, certo? Vou fazer apenas a leitura da caminhada bíblica que diz respeito ao capítulo 5 de Romanos. Diz assim, ó. Paulo tranquiliza a alma dos crentes ao declarar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo desfez a rebelião do homem, reconciliando-o com Deus por meio de sua obra na cruz. O fato dele ter agido em nosso favor é algo impressionante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Por meio de Adão entrou o pecado no mundo, trazendo desarmonia a todo o universo criado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Por meio de Cristo, a graça veio sobre o mundo caído, trazendo redenção. A grandiosa obra de Cristo desfaz a obra de Adão, trazendo a abundância, trazendo a abundância da graça e dom da justiça. Romanos capítulo 5, verso 17. Fazendo com que muitos pecadores, por meio da obediência de Cristo, se tornem então justos. Através de Jesus Cristo, nós temos benefícios gloriosos diante de Deus. Não tínhamos como ser salvos. E Ele então veio a nós. Morreu a nossa morte. Doou-nos sua vida. Nos justificou de todos os pecados. E nos deu a paz espiritual. Sua graça reina sobre nós. Que o seu coração seja impactado com a impressionante demonstração do amor de Deus a seu favor. E você reaja a todos os benefícios recebidos, amando-o, servindo-o, de todo o seu entendimento. Fica então aqui a porção da caminhada bíblica de hoje. Uma delas, né? Baseada na leitura de Romanos capítulo 5. Você percebeu que maravilha é poder ler todo o capítulo, depois a gente vir aqui e poder ter esta reflexão com uma mensagem cristocêntrica? Eu tenho certeza que se você colocar diante do Senhor esse desejo, Ele é de te abençoar e você será outra mulher depois de ser confrontada com a leitura diária da Palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Pois bem, vamos lá então, né? E aí você deve estar curiosa, mas Cíntia, 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 me diz uma coisa, qual é a nossa série? Queria lembrar pra você que está chegando agora que nós já temos várias séries. Quando você adentrar aí no canal IPB Canoa, você vai lá no íconezinho que tem playlist e você vai ter lá mais de 200 temas pra você se deliciar com esclarecimento da Palavra de Deus, com temas que diz respeito a nós, a vida feminina, ao público feminino, né? E nós tivemos agora no mês de outubro fazendo uma retrospectiva muito interessante sobre as mulheres dos reformadores, mulheres que marcaram a época da reforma protestante, né? Acabamos de comemorar os 506 anos da reforma. E o que é que essa reforma... o que é que eu tenho a ver com essa reforma? Quantas vezes a gente percebe até muitas mulheres se dizendo mulheres reformadas, mas que não tem impacto nenhum na vida dela, na vida da família, nem mesmo na vida dos vizinhos, da sua igreja local, da cidade, enfim. Então, através da vida dessas mulheres, nós também fomos desafiadas a colocar a nossa vida diante do Senhor e sermos bênção, como nos diz lá em Gênesis, né? Ser tu uma bênção. No dia que se chama hoje, Deus em toda uma história levanta mulheres e usa apesar de nós. Mulheres também, para serem instrumentos da vontade dele, para a glória dele. E hoje, então, nós vamos começar uma série nova. E atenção, atenção, como é o nome dessa série, Cíntia? A nossa série será e é denominada Ídolos do Coração. Essa série também, ela surgiu, né? Após, ou é fruto também, né? Juntou com a nossa vida de oração, colocar diante do Senhor, ela é fruto, inclusive, do curso que eu estou fazendo, mestrado no CPAJ, o André O'Djamper, lá no Mackenzie, em São Paulo. E após ter tido aulas, né? Ou módulos, alguns módulos, inclusive presenciais, com alguns dos nossos professores, como introdução ao aconselhamento bíblico, com o nosso professor, aí um abracinho professor para o senhor também, Jonathan Miranda, né? Tivemos também um dos módulos, introdução à cosmovisão reformada, com o pastor Eber Júnior, Eber Campos Júnior. Tive o privilégio de poder aprender bastante também. E, recentemente, aconselhamento para casais, um outro magnífico módulo dado pelo nosso diretor e professor Valdeci. E observando as necessidades, as leituras, Deus colocou paz no nosso coração para que a gente pudesse estar compartilhando esta série. esta série que é fruto do próprio livro denominado Ídolos do Coração, da Elize Fitpatrick e da editora Vida. Inclusive, estarei com o presidente sinodal, estaremos estudando em uma das nossas federações, né? Então, você certamente será edificada com a palavra de Deus. Porque, como nos diz o reformador Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Há muito tempo ele já nos dizia, deixou esse registro para nós e nós precisamos começar a lembrar e a retomar e a nos avaliar. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. E, muitas vezes, vivenciando o próprio legalismo que nos é colocado, muitas vezes, de uma forma inconsciente, nós não conseguimos enxergar o nosso coração. Somos muito rápidos para apontar o erro dos outros, mas bastante lentos para observar aquilo que, muitas vezes, impede o nosso crescimento com o Senhor. Então, neste livro ou nesta série, nós estaremos tratando sobre alguns temas bastante interessantes, como, por exemplo, hoje eu quero pegar o exemplo de Raquel, os deuses de Raquel e você ou eu, para que a gente possa estar tentando fazer uma aplicação também assim para a nossa vida. Mas nós vamos estudar sobre resistindo aos ídolos, adoração não dividida, são alguns dos temas, tá? Conhecendo melhor o seu coração, aquele que transforma o coração, tendo prazer em Deus, pensando melhor sobre Deus, melhor que a vida, destruindo seus ídolos. São alguns dos temas, trataremos sobre alguns outros, mas só pra você já ter uma noção de como vai ser bom. E eu gostaria de desafiar você a não ficar sozinha aí assistindo, mas que você pudesse compartilhar com todas as mulheres que você conhece, sejam elas cristãs ou não. Não deixe de compartilhar esse link. Certamente, se nós unirmos as forças aí e compartilharmos, nós iremos mais longe. outras mulheres do seu contato alcançará também esse privilégio de estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Vamos então dar início à nossa série de hoje? Vamos lá! Nosso texto base, nosso versículo base, esse encontro em 1 João, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vou repetir, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu gostaria de ilustrar essa questão aqui de ídolos com a vida de Raquel. Raquel, personagem bíblico descrito ali em Gênesis, tá? Você já parou para pensar como foi a vida de Raquel? A Bíblia diz que Raquel era formosa, era muito bela, né? A Raquel teve uma irmã chamada Lia. Você conhece mais ou menos a história, só para você ter uma noção, ou talvez você que nunca leu a Bíblia vai entender um pouquinho de pequenos detalhes sobre a vida dela. Raquel foi uma mulher que foi amada por Jacó, né? Jacó trabalhou muitos anos. O pai de Raquel, Labão, quando Jacó se dispôs a casar com ela, que a Bíblia diz que Jacó amou, Labão pediu que ele trabalhasse para ele sete anos e a Bíblia diz que para Jacó esses anos passaram rapidamente porque ele muito amava, só que aí o sogrão de Jacó o enganou e ao invés de lidar Raquel como esposa, entregou a Lia que era sua irmã e a Bíblia diz que Lia não era bonita assim como Raquel. Lia tinha possivelmente algum probleminha na visão a Bíblia não especifica exatamente o que então Jacó que muito amava a Raquel trabalhou mais sete anos para poder ter Raquel como esposa então vejam que no decorrer da da história Raquel era uma mulher amada pelo menos pelo seu marido e aí o que você faria se de repente seu marido chegasse assim como foi o caso de Raquel e diz assim pega suas coisas arruma tudo aí você e Lia porque primeiro teve ainda sua irmã antes dela pegue você e Lia reúna as crianças reúnam todas as coisas que a gente tem preparem-se para partir essa foi a ordem do marido de Raquel porque nós vamos embora hoje à noite o que será que você faria você consegue se imaginar numa situação dessa eu imagino que muitos de vocês dizem o que não me avisou antes eu e o meu trabalho e o meu isso e o meu aquilo outras portanto iria dizer assim já vou arrumar já estou juntando tudo aqui e vou embora irei contigo Raquel juntou todos os seus objetos importantes tudo que ela tinha ou os objetos importantes para ela aquilo que era necessário e então em meia correria eu fico imaginando que Raquel deve ter sentido um frio no estômago mas para onde eu vou porque que eu vou tem que ser hoje ela deve ter sentido um pouco de medo um friozinho no estômago né e pensado assim eu estou saindo de casa agora é para valer estou deixando para trás a única realidade que eu conheço sempre vivi com meus pais sempre estive por aqui e o que que vai ser da minha vida agora será que alguém vai cuidar de mim pode ter vindo essa dúvida na cabeça de Raquel será que eu estarei segura para onde que eu irei como é que eu vou viver sem a proteção do meu pai como viverei sem os deuses dele e assim então talvez com até mesmo outros tipos de pensamento após o seu pai ter saído para trabalhar nos campos o relato bíblico diz que Raquel entrou na tenda do seu pai e roubou os seus ídolos do lar embora ela não tenha dado conta naquele momento das suas ações não tardariam em colocar sua família em risco e geraria outro ato de dissimulação você fica imaginando aí a cena enquanto eu estou falando aqui contigo tá bom em vez talvez de lhe dar segurança nesse momento esses portes ídolos poderiam trazer então em vez de bênção maldição mas Raquel ficou naquela ocasião tão insegura que talvez a segurança dela através da motivação do coração dela tenha levado a pegar exatamente os ídolos os portes ídolos do seu pai essa história é uma história bastante conhecida por todos nós né e embora a história do furto cometido por Raquel lá em Gênesis capítulo 31 depois você lê com calma por conta do nosso tempo eu não vou fazer essa leitura seja inclusive a primeira referência a ídolos na Bíblia é fácil de passar direto por ela e muitas vezes passar despercebido inclusive sobre a imensidade ou a gravidade desse ato e também das suas consequências por isso que mais uma vez eu reforço pra você adquirir a Bíblia da caminhada bíblica porque muitas vezes nós até lemos a Bíblia mas muitas coisas muitos detalhes muitos fatos que ali são narrados passam despercebidos por nós e são situações que quando são debulhadas pra nós através da caminhada bíblica facilita bastante o nosso entendimento então o texto diz que Raquel furtou do seu pai levou embora os deuses dele pensa bem enganou o marido e e resumindo colocou toda a família em perigo por que Raquel considerou necessário levar consigo esses ídolos o que é que você acha o que é que você acha que fez com que qual foi a motivação que fez com que ela furtasse mentisse pro pai pro esposo e ainda colocasse toda a família em perigo o que será que isso significava pra ela por que que ela se dispôs a agir assim desse modo por que exerciam esses postes ídolos tanto poder sobre a vida dela ora nós podemos biblicamente através de alguns relatos bíblicos pensar em algumas realidades que a bíblia descreve Raquel a bíblia diz em Gênesis capítulo 29 verso 17 eu vou ler esse texto pra você Gênesis capítulo 29 só um minutinho enquanto eu encontro aqui o texto tá Gênesis 29 enquanto isso você ouve o canto dos pássaros pra alegrar o seu coração e tranquilizar esse agitado coração que se encontra aí 29 17 a bíblia diz assim Lia tinha os olhos baços tá vendo aqui uma das características de Lia porém Raquel era formosa de porte e de semblante sem dúvida Raquel sabia quanto aos seus charmes femininos ou feminino ela dava de 10 a 0 em Lia ela sabia que ela era muito mais bonita que sua irmã né sua irmã Lia próprio texto da bíblia fala disso ela não tinha dúvidas em relação a isso aí e eu não sei se você tem alguma dúvida em relação a isso que tipo de beleza você tem mas aí a gente faz uma outra série que já está assim já estou preparando vou ficar aí na expectativa sobre o seu real valor mas no caso aqui de Raquel a bíblia dizia que Raquel era bonita de porte de semblante ou seja de rosto né então ela sabia do seu charme feminino ela sabia que ela era muito mais bonita do que a sua irmã é bem provável que Raquel se deliciasse né por ser a favorita do seu esposo tá talvez Raquel tivesse aprendido que podia confiar na beleza dela e aqui a gente já pode fazer uma pequena aplicação por que que você faz o que faz é natural é normal é saudável é saudável e é salutar nós como mulheres procurarmos nos apresentar bem fazer tudo que for necessário ilícito biblicamente pra que a beleza feminina apareça e quando eu falo de beleza feminina eu me refiro a beleza que brota de dentro pra fora do interior para o exterior e não tem erro nenhum nem pecado nenhum você andar bonita arrumada você cuidar da sua saúde física você cuidar da sua alimentação a bíblia diz que o nosso corpo é templo do espírito santo você está com o seu peso ideal você ser uma mulher tranquila não é como você é opa parece que a gente já nasce assim cintia nina nina não né a grande maioria ainda não aprendeu isso muitas de nós vivem com o coração agitado aquela parece que tem uma turbulência dentro né a bíblia diz que pra o senhor é de grande valia um coração manso e tranquilo isso reluz beleza e é bem provável que aqui no nosso público você aí que me acompanha nesta hora talvez você esteja afiada na sua própria beleza e a beleza que eu me refiro agora a beleza física essa beleza que o mundo tem ditado por aí Raquel é bem possível que a confiança dela estivesse fincada ou firmada na sua própria beleza a bíblia diz em Gênesis capítulo 29 verso 20 que Jacó a amava tanto como eu falei pra você que ele trabalhou muitos e muitos anos nada mais nada menos do que 14 anos para poder obtê-la e esses dias se passaram como se fossem poucos dias do tanto que ele amava então Raquel não tinha aquela insegurança em relação ao esposo de que ela era a esposa amada ela confiava e aí a gente pode dizer assim Raquel queria mais o que da vida era linda e tinha o amor do marido era segura tinha beleza a bíblia diz que ela era linda e ainda tinha o amor do marido e o que mais então ela poderia querer ah o texto bíblico não para por aí querida mulher o nosso coração é tão insatisfeito é tão insatisfeito que quando a gente adquire aquilo que a gente achava que era tudo pra nós aparece mais alguma coisa parece os mínios né ele simplesmente aparece o que mais Raquel poderia querer quantas de nós sofre porque não tem esse amor eu tenho certeza eu conheço alguns históricos de algumas de vocês que nos acompanham algumas de vocês entram em contato comigo e a gente pode bater um papo e conversar não tem o mínimo de respeito do marido quanto mais o amor não era o caso aqui de Raquel Raquel era linda e o marido a amava o que que ela mais queria aparece aqui o primeiro ídolo do coração dela porque se você parar pra pensar talvez você diga assim ainda bem que eu não tenho esse problema aí de Raquel porque eu não eu não peguei eu não roubei postes ídolos de meu pai nem de ninguém eu não tenho isso olha aqui principal ídolo do coração principal problema do coração de Raquel não era esse olha aqui uma coisa que é saudável mas que se tornou um ídolo no coração de Raquel e talvez esteja sendo um no seu também porque nós estamos vivenciando uma geração que tem feito desse item que eu vou citar aqui pra vocês um grande ídolo sabe o que é? dá-me filhos o que mais Raquel poderia querer? filhos mas Cíntia isso é pecado? desejar filhos? claro que não é bíblico a bíblia diz que herança do Senhor são os filhos eu tenho três sou bem feliz com meus três Daniel, filho Rebeca e Raquel eu tenho uma Raquel também quando o Senhor diz assim herança do Senhor são os filhos presta bem atenção os meus filhos os seus filhos não são nossos porque herança não é comprada herança é recebida a bíblia diz que herança do Senhor são os filhos a gente já começa fazendo a aplicação cuidado geração de mulheres que tem feito do seu filho um ídolo tem se tornado um Deus tem se tornado primeiro lugar é uma geração de filholatria o que o filho disser tá dito deixou de buscar ao Senhor deixou de servir ao Senhor porque agora eu sou mãe quem disse que isso é bíblico Raquel queria muito ter filhos mas Raquel não teve filhos pelo menos em determinado período ali da bíblia muito tempo ela apenas contemplava Lia que era sua irmã mais velha e feia né se comparada a ela da luz a nada mais nada menos do que seis seis filhos e ela que era linda que era amada pelo marido não estava satisfeita porque ela era estéreo sua beleza o Deus que ela havia adorado não tinha poder para salvá-la existia uma dor profunda no coração de Raquel ela estava desesperadamente por obter inclusive aprovação e a posição que considerava sua por direito então ela não se conformava ela chegou a aclamar dá-me filhos se não morrerei já parou para pensar nessa expressão de Raquel Jacó inclusive quando ela usou essa expressão dá-me filhos se não eu morro se não morrerei Jacó respondeu por acaso eu estou no lugar de Deus depois você procura lá em Gênesis capítulo 30 versos 1 e 2 o desejo meninas de Raquel de ter filhos era tão grande era tão forte que havia distorcido ou distorcido o pensamento dela ou o modo dela pensar preciso dizer para você que no devido tempo Deus lhe concedeu um filho mas o desespero dela o desejo dela era tão grande por ser mãe por ter um filho que ela diz dá-me filho se não morro detalhe aqui entre parênteses Raquel Raquel morreu de que? de parto cuidado com o que você pede o problema não é ter filhos quero deixar bem claro isso é bênção do Senhor isso é bondade de Senhor isso é misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e Deus é bondoso e no tempo dele ele responde se for para a glória dele mas Raquel passou muitos e muitos anos eu não sei dizer para você exatamente quantos anos mas ela via pensa aí Lia que era sua irmã mais velha e feia tinha um filho tinha dois filhos três filhos quatro filhos seis filhos e Raquel nada a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Raquel contudo contudo com o passar do tempo Deus que é misericordioso longânimo bondoso que ouve as nossas orações apesar da incredulidade de Raquel e embora temporariamente repleta de alegria com esse nascimento porque Deus fez com que ela tivesse filho depois de longos anos Raquel não saciou aquele seu primeiro pedido desespero que se virou um ídolo no coração dela ela ainda assim se mostrou resistente insatisfeita por quê? porque ela revelou o que estava dentro do seu coração ao dar o nome ao menino e dizer Gênesis capítulo 30, 24 acrescente-me o Senhor ainda outro filho gente, mas pra quem não podia ter nenhum ter um não é muito bom? é mas você observa que de fato nosso coração é a fábrica de ídolos e a gente parece que vive numa eterna insatisfação e a gente não sabe orar e quando a gente ora a gente só ora em si mesmado em nós mesmos muitas vezes a gente não adora ao nosso Deus por aquilo que ele é mas simplesmente por aquilo que ele faz e quando ele não faz a gente fica de beicinho com ele e com outras pessoas que tem ele que muitas vezes respinga para aqueles que estão do nosso lado que você considera espiritual Raquel não se contentou com a bênção que Deus havia lhe concedido ao ter José um grande homem ela queria mais e mais e mais e esse é o ponto central da idolatria é um ponto inevitável da idolatria ela sempre termina na insatisfação pergunta pra você você é uma mulher satisfeita ou insatisfeita? se existe insatisfação no seu coração contínuo eu gostaria de que você colocasse diante do Senhor revêsse os seus conceitos buscasse a Deus através da oração porque a insatisfação é o contrário de contentamento minha querida mulher para pra pensar um pouquinho se nós não tivéssemos mais nada se não recebêssemos mais nada do Senhor não já seria suficiente sermos mulheres satisfeitas afinal de contas Cristo deve ou pelo menos deveria ser a nossa maior riqueza você já parou pra pensar o quanto ele nos amou de forma imerecida sofreu em nosso lugar nos perdoou o amor dele nos constrange nos regenerou nos justificou nos redimiu isso não seria motivo suficiente pra nossa satisfação na pessoa bendita de Cristo sim precisamos voltar os nossos olhos para a pessoa de Jesus e termos contentamento nele e não naquilo que ele vai nos dar porque afinal de contas ele não tem obrigação de nos dar e se ele não nos der mais nada e aí como é que vai ser? este é o resultado inevitável da idolatria uma eterna insatisfação como é que anda o seu coração? Raquel estava desesperada dá-me filhos se não morro passou vários anos vários anos Deus deu filho deu um e ela continuou insatisfeita porque ela pediu mais um pelo menos né? volta a repetir pra você que está chegando agora não tem problema nenhum ter filho é totalmente bíblico é benção do Senhor é herança do Senhor mas os meus filhos não são meus os meus filhos devem ser educados na palavra do Senhor Deus me permitiu me concedeu o privilégio de cuidar deles de ensiná-los a adorar ao Senhor através das escrituras através dos ditames bíblicos através da minha vida e apesar de mim apesar de mim quando eu vê-los adorando ao Senhor eu poderia dizer tu és bom não fui eu quem fiz isso nós não temos poder nenhum sobre o coração dos nossos filhos e eu vejo muitas mulheres ainda tratando desse tema filho muito preocupada em dar o melhor para os seus filhos em dar aquilo que não teve e não deixar eles passarem por nenhum tipo de privação e nem frustração você não está contribuindo fazendo assim com o seu filho preocupados em arrumar e dar o melhor da vida profissional deles e totalmente esquecidas da vida espiritual deles no que depender de mim de você querida mulher querida mãe que me ouve nesta hora coloque-se de joelhos diante do Senhor seja uma mãe de oração procure ser uma mãe segundo o coração de Deus para que você não olhe para trás depois e se arrependa de escolhas erradas nós temos uma série inteira aí na playlist chamada escolhas acertadas ou decisões acertadas como nós nos iludimos e achamos que esse mundo é belo esse mundo é feio nós não devemos deixar os ídolos do nosso coração dominar a ponto de tomarmos decisões erradas as nossas decisões precisam ser acertadas e às vezes precisaremos dar um passo para trás para depois dar dois para frente às vezes é perdendo que nós iremos ganhar enquanto o seu filho está pequeno que você talvez diga assim ai meu Deus eu não estou com tempo para nada olha o cabelo está bagunçado a unha não está feita mas você ainda tem o controle o seu cansaço muitas vezes é físico quando os filhos crescem quando ele se torna maior idade quantas dores de tantas mães que aqui nos acompanham por vê-los afastados dos caminhos do Senhor isso não depende de você querida isso não depende de você não carregue essa culpa coloque diante do altar de Cristo temos uma série aí também chamada culpa né temos esse tema trabalhado aí culpa luto mas não desista de orar pelo seu filho e procure ainda hoje já que você está com vida assim como eu a ser uma mãe segundo o coração de Deus creia nas possibilidades de Deus não desista de orar pelo seu filho existe um livro muito bom para você que tem filhos na idade da adolescência chamado idade da oportunidade compre esse livro do Paul Tripp muito bom quantas vezes nós somos mães que perdemos as oportunidades já vamos acusando já vamos condenando estamos tão atoladas de tanto trabalho secular e tantas outras coisas que nós não gastamos tempo com os nossos filhos o culto doméstico nós não nos preocupamos a caminhada bíblica individual nós não nos preocupamos afinal de contas você já tem aquele orgulho santo de ser uma mulher reformada de ter nascido no berço presbiteriano vou falar essa porque é a minha denominação eu sei que aqui nós temos várias mulheres de outras denominações e vocês são muito bem-vindas no nosso meio outras mulheres que não são cristãs e que tem aprendido da palavra de Deus é uma alegria ter você conosco aqui também é o seu lugar mas quantas vezes você se orgulha disso pra quê agora também se identificando como agora eu sou uma mulher reformada eu já sei os cinco solas do que adianta você aprender você ficar simplesmente postando no instagram no facebook ou nas redes sociais cinco solas e você não causa impacto nenhum essa palavra de Deus não tem não tem mudado a sua vida você continua murmurenta você continua insatisfeita você continua briguenta você continua pagando e não comprando e não pagando você continua sendo ansiosa sendo ociosa quantos ídolos no coração nós temos Deus há de tratar do nosso coração em nome de Jesus nessa série pra que nós voltemos o nosso olhar pra nós mesmos e não ficar apontando os erros dos outros um outro livro muito bom ainda falando sobre filhos também da Elise essa mesma autora desse livro Ídolos do Coração Deus forte e pais fracos dá uma olhadinha depois com calma ah minhas queridas Deus deseja santificar nossa vida Deus deseja que nós enxerguemos os nossos postes ídolos do coração e ele assumir o verdadeiro lugar a primazia da nossa vida voltemos aqui então para a vida de Raquel mas antes de eu seguir no próximo ponto pensa só um pouquinho será que os seus filhos não são os ídolos do seu coração se você é aquele tipo de mãe que você não tem tempo nem de servir a Deus porque você tem seus filhos muito cuidado sirva ao nosso Deus sirva sim, mas ele é pequenininho leve para a casa do Senhor escola bíblica dominical culto doméstico envolva-se na obra do Senhor dentro das suas possibilidades deixa ele dormir nos bancos da igreja não tem problema nenhum não pega bactéria o povo da igreja é limpinho dá certo você não vai para o shopping você não vai para os passeios você não vai viajar por que você não pode para a casa do Senhor leve enquanto há tempo ensina a criança desde pequenininho o caminho que deve andar e quando estiver grande não se desviará dele é promessa do Senhor consagre os seus filhos ao Senhor ore por eles converse com eles procure orientar e colocar os princípios bíblicos no dia a dia comum da sua casa você tem tempo para tantas coisas por que você não investe na vida espiritual dos seus filhos se você tem filho muitas vezes crianças adolescentes jovens você nunca tem tempo para levar para as programações da igreja minha querida vá é melhor você mesmo que esteja cansada levar e não só levar participar envolva-se leve um lanche filho o que você quer que eu mande leve leve é melhor você levar para lá do que você ficar procurando nas ruas sem saber em quais bares eles estão envolvidos em drogas se prostituindo leve seja uma mulher segundo o coração de Deus reveja os seus conceitos peça sabedoria ao Senhor escolha a melhor parte vamos seguir mais um pouquinho a história aqui de Raquel os deuses de Raquel Raquel acreditava que de algum modo aqueles deuses lá do seu pai iriam abençoar ela e por isso ela furtou talvez ela crescesse na existência de um Deus que não governava a terra mas o considerasse distante ou indomável demais não confiava que ele encaminharia a vida de modo que ela desejava precisava de um Deus mais domável que ela pudesse controlar e mandar mais dócil que ela pudesse ter total controle afinal de contas se ela pegar um objeto aqui ela vai controlar e o Deus vive verdadeiro é ele quem nos controla nós não temos poder nenhum quem somos nós vermezinho de Jacó pode ser um dos deuses do seu coração dos ídolos do seu coração ser uma mulher controladora e você tem algumas divindades domésticas que precisa colocar diante do Senhor você já parou para pensar na sua vida quais são os ídolos do lar ou da sua vida que você procura felicidade segurança justificação própria controle controla tanto a mulher controladora que o seu marido nem lhe aguenta mais quer dominar tudo não entendeu ainda o seu papel bíblico para que que Deus te chamou envergonha o marido expõe o esposo briga com a sogra é uma mãe que não ama os filhos e não cuida dos filhos e não cuida da casa afinal de contas você não tem tempo por quê? porque está gastando todo o tempo no trabalho secular mas Cíntia é pecado trabalhar fora? não desde que você não terceirize o seu lar desde que você não terceirize os seus filhos o seu esposo a sua família dá conta dos dois? beleza não dá conta dos dois? observe onde é que está a sua prioridade do que é que você precisa? do que é que você precisa hoje querida mulher para que a vida faça sentido para você quais são as inquietações do seu coração? quais são os ídolos do seu coração? o que é que te permite deitar a noite quando você vai descansar descansar e saber que verdadeiramente você está bem se a sua resposta a essa pergunta for qualquer outra coisa além de Deus então é isso que serve de Deus para você é isso que se torna ídolo do seu coração tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida torna-se o seu ídolo presta bem atenção ídolos não são apenas estátuas de pedra de porcelana de madeira ou do que quer que seja ídolos do coração pode ser amores pensamentos desejos desenfreados anseios expectativas que adora e toma o lugar do verdadeiro e único Deus chamado Jesus Cristo o que é que tem roubado a sua paz quais são os ídolos do seu coração trabalho vivemos em uma geração que quer ter 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 eterna insatisfeita um consumismo absurdo mas Cíntia trabalho é pecado não é um mandato inclusive cultural é para a gente trabalhar dominar a terra inclusive mas se isso for o primeiro lugar na sua vida se torna um ídolo no seu coração são os filhos como eu já falei como Raquel dá-me filho senão morro meninas Deus sabe o que é melhor não somos nós quem ditamos é lícito ter filhos é você tem alguma dificuldade nessa área ore ao Senhor aguarde no Senhor faça tudo que for possível humanamente falando mas não se desespere não deixe de buscar não deixe de ser uma mulher inativa na obra do Senhor porque você não tem filhos ou porque você trabalha demais ou porque você é muito bonita e tem que gastar muito tempo na academia afinal de contas o corpo tem que estar em forma e a sua alma louco ainda hoje pedirão a tua alma para onde irás em certos aspectos o nosso relacionamento com esses falsos deuses e aí eu sei que teria uma série de outros aqui eu estou apenas pincelando mas eu sei que enquanto eu estou falando pelo menos a minha esperança e citando a palavra de Deus é que o Espírito Santo fale ao seu coração e você consiga pelo menos reconhecer que você tem não apenas um ídolo mas vários ídolos no seu coração talvez seja o orgulho talvez seja o orgulho talvez seja ociosidade não quer fazer nada você até disse que você é cristã mas você é um membro da sua igreja que se perguntar para o seu pastor ou se morrer não vai nem fazer falta nem deixar saudade encrenca com todo mundo não aparece no seu trabalho sim e eu já deixo uma perguntinha para você se você faltasse no seu trabalho tanto que você falta na sua igreja será que você ainda seria um funcionário? muitas vezes quando a gente fala de postes ídolos a gente diz assim não, eu não tenho eles mas nós fazemos alianças com eles deixamos de nos relacionar com esse Deus verdadeiro começa a fazer perguntas básicas quanto tempo eu gasto lendo a Bíblia? quanto tempo eu gasto com a caminhada bíblica diária? Cintia, eu não tenho tempo como assim você não tem tempo? todos os seres humanos tem o mesmo tempo que você, querida o nosso problema não é a questão do tempo é a administração dele nós sempre teremos tempo para o que for prioridade na nossa vida presta bem atenção a isso se a sua prioridade for crescer mais for caminhar com Deus você vai ter tempo você vai começar o dia logo da melhor forma buscando ao Senhor através da vitamina B.O Bíblia e oração caminhada diária com Deus depois a gente vai ter as outras coisas isso aconteceu com o avivamento maravilhoso que teve lá na Coreia um país que foi totalmente destruído no passado e a Coreia hoje para vocês terem ideia mais de 70% daquele país é presbiteriano as pessoas 5 da manhã já estão no culto com crianças pequenas empresários funcionários sabe por quê? porque eles dizem assim como poderíamos ir para o nosso trabalho buscar a vida secular sem antes buscar o nosso Deus ah meninas nós estamos longe demais desse nível queira Deus nos trazer um avivamento começar da sua vida e da minha vida uma mudança radical um reconhecimento dos nossos ídolos dos pecados que existem no nosso coração para que o nosso Deus verdadeiramente seja o único Deus da nossa vida e o verdadeiro o nosso Deus nos disse em Mateus 6,33 buscar em primeiro lugar o seu reino ou seja o reino de Deus e a sua justiça se edificar o reino de Deus e não o nosso próprio reino for a maior prioridade de nossa vida nós descansaremos na certeza de que receberemos todas as coisas verdadeiramente necessárias por causa do seu grande amor é ele quem nos promete vejam bem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas qual é o nosso grande problema? invertemos a ordem vamos buscar todas as coisas que a gente acha que é melhor para nós e se sobrar tempo nós buscamos as coisas de Deus não é difícil inclusive de você estar no meio do povo de Deus e ser um filho pródigo tanto quanto aquele que saiu pare e pensa um pouco sobre a sua vida se edificar o reino de Deus e não o nosso próprio fazermos do nosso jeito do nosso jeito da nossa forma for a maior prioridade for a maior prioridade na sua vida porque eu não sei qual é a prioridade na sua vida qual é o fim supremo e principal da mulher e do homem o fim principal supremo da mulher e do homem é glorificar a Deus adorá-lo para sempre é para isso que Deus nos deixa nessa terra não é para outra coisa trabalho saúde casamento tudo que viagens tudo que você pensar que é bom que é salutar que é graça de Deus a nossa vida não é o nosso foco não é o nosso objetivo querida mulher ah se a gente entendesse isso é por isso inclusive que a gente evangeliza que a gente faz missões por que a gente faz missões porque a gente quer ver outras famílias adorando ao Senhor só existe missões ou só existe missão evangelística porque ainda não existe adoração se as pessoas adorassem ao Senhor nós não teríamos motivo para fazer missão então o nosso objetivo é adorar ao Senhor adorar de todo o nosso ser com toda a nossa vida buscando o priorizar como o único Deus da nossa vida mas existem também as bênçãos veneradas né uma parte fundamental da falsa adoração consiste em conquistar mérito e mais mérito a fim de levar os falsos deuses a nos darem aquilo que nós desejamos quantas vezes eu e você fazemos alianças com eles e esperamos que nos abençoe se nós agirmos de determinadas maneiras quando motivadas por amor a Deus e a outros as nossas ações podem até ser boas no entanto tornam-se pecaminosas quando nós as praticamos principalmente por medo pecaminoso a fim de obter algum mérito né ou de manipular resultados em vez de agirmos livremente como fruto de um coração repleto de gratidão a Deus e contentamento às vezes eu e você até fazemos determinadas coisas e coisas boas maravilhosas mas com a motivação errada isso acontece muito no nosso meio feminino você vê uma irmãzinha produzindo mais do que você ao invés de você se aliar se espelhar ajudar orar por ela você começa a falar só quer se só quer se aparecer e começa a criar raiva e começa a criar inveja e começa a desprezar e começa a falar mal querida mulher o único motivo para nós fazermos qualquer coisa boa deve ser por amor a Cristo e ao próximo a motivação Deus está muito preocupado com a motivação não simplesmente com a conclusão das coisas com a programação com aquilo que a gente pensou em fazer e eu sei que aqui nós temos mulheres virtuosas mulheres de Deus que fazem muitas programações muito boas mas a pergunta é pra que? qual é a motivação? qual é a mola que te impulsiona a fazer isso? é pra que o seu nome apareça? é pra que o mérito seja seu? é pra que as pessoas olhem e digam assim olha não tem ninguém igual a mim Deus contempla tudo Deus vê tudo Deus vê inclusive as motivações no coração e talvez eu fique até imaginando que você esteja se perguntando mas Cíntia como é que eu posso identificar se eu estou adorando inclusive as bênçãos que desejo ou que recebo ao invés de adorar a Deus porque eu não tenho dúvidas de que se você está aqui nos ouvindo é porque você é uma mulher de Deus é porque você quer ser uma mulher melhor é porque você quer ser uma embaixadora melhor ou seja representar melhor a Cristo é porque você quer que as pessoas vejam Cristo em sua vida não é verdade? eu tenho certeza disso você quer ter uma vida de piedade uma vida mais íntima com o Senhor uma vida mais dedicada ao Senhor e talvez você se confunda e faça com que as bênçãos de Deus se tornem os ídolos do seu coração filhos trabalho família saúde beleza riqueza sexo se você está disposto a pecar a fim de alcançar minha querida o seu alvo ou se peca também quando você não consegue o que você quer então o seu desejo tomou o lugar de Deus e você está agindo de uma forma idólatra pensa bem coloquei aqui dois caminhos digamos assim tanto o quando você consegue a bênção que você quer e ela se torna um Deus quanto quando Deus não lhe concede e isso lhe entristece profundamente você se torna uma mulher eternamente insatisfeita reflita a respeito dos mandamentos de Jesus quando ele diz o que é mais importante o meu coração e o seu coração deve estar centrado na pessoa de Deus o grande problema é que muitas vezes tem até o eu da palavrinha Deus né ou seja você é quem domina a sua vida você é quem manda em tudo você quer mandar até no marido ó que tristeza quanta tristeza eu queria dizer pra você que existe também sempre a palavra de Deus nos diz que existe a bênção proveniente da obediência e a maldição da desobediência faz parte da natureza de aliança da adoração vê que o seu Deus pode abençoá-la ou amaldiçoá-la há uma maldição envolvendo a idolatria mas não se deve ao fato de não conseguir o que nós desejamos a maldição consiste em buscarmos satisfação em algo que não seja Deus vou repetir a maldição consiste em buscarmos a satisfação em algo que não seja Deus onde estás buscando a satisfação na bebida na prostituição no consumismo cuidado com essa história eu tenho toque eu compro porque eu tenho toque onde está isso na bíblia vamos diagnosticar vamos cuidar direitinho e vamos parar de ficar fazendo bola de neve do pecado e achando que é bonitinho veja o que Jeremias nos diz Jeremias capítulo 17 verso 5 e 6 assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração ele é como um arbusto no deserto não perceberá quando vier bem algum ou seja um eterno insatisfeito pelo contrário morará nos lugares secos do deserto em terra salgada e desabitada o que é que você observa no homem que confia em qualquer outra coisa que não seja Deus é algo comum para todos os homens e eu quando eu estou falando homem eu falo homem e mulher tá essa pessoa nunca tem satisfação existe uma falta de contentamento você diz que ama Jesus você diz que Jesus é tudo na sua vida mas ninguém vê alegria na sua vida ninguém vê Jesus na sua vida tem alguma coisa errada afinal até mesmo tudo que a gente faz com a motivação correta deve ser para que Cristo apareça e não nós como estamos longe meninas como estamos longe como precisamos nos arrepender buscar desesperadamente ao Senhor enterrar os ídolos do coração porque talvez você esteja perguntando tá Cintia e aí Raquel o que foi que ela fez afinal de contas o que foi que Raquel fez com seus ídolos felizmente é provável que eles tenham sido mesmo enterrados né debaixo inclusive de uma árvore porque em Gênesis capítulo 35 verso 2 e 4 nos diz assim entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto assim quem você também pode encontrar descanso ainda hoje na sua vida na certeza de que pela graça de Deus e a super abundante graça de Deus a obedecer a ordem do seu amado Jesus do meu amado Jesus o nosso marido celestial para entregar os ídolos do nosso coração certamente ele os colocará debaixo da cruz de Cristo e nós não precisamos carregar esse fardo e nós não precisamos ficar com essa desconfiguração e nós não precisamos ser mulheres eternamente insatisfeitas com eterna falta de contentamento você pode querida mulher entregar todos os seus medos os seus anseios os seus desejos os seus pecados porque Jesus disse claramente para nós está consumado João capítulo 19 verso 30 e então você acha que ele é capaz de receber todos os postes ídolos do nosso coração claro que é você acha que ainda tem jeito para sua vida claro que tem você está viva eu estou viva precisa existir um verdadeiro e um genuíno arrependimento a quebrantamento do nosso coração reconhecer pensar um pouco quais são os ídolos que estão no meu coração não faça das bênçãos que Deus tem dado um ídolo para você trabalho filhos beleza sexo se você é casado não busque servir ao Senhor com toda alegria então você acha que a história de Raquel foi relevante para você para mim foi por que? claro que foi porque a idolatria não terminou ali o problema da idolatria no coração persiste até os dias de hoje na igreja de hoje nas pessoas de hoje quando eu falo igreja eu não estou falando de paredes eu estou falando de pessoas nós precisamos nos lembrar constantemente da palavra final de João que diz assim filhinhos foi o versículo que eu iniciei guardai-vos dos ídolos 1 João capítulo 5 21 Deus nos chama nos conclama e nos dá por sua graça mais uma chance no dia de hoje de enterrar de entregar os nossos ídolos os ídolos do coração o seu medo pode se tornar um ídolo porque ele prende não lhe permite nem com que você sirva a Deus você é tomada disso medo de morrer medo de perder tudo medo dos filhos não gostar medo disso medo daquilo medo de barato não sei quais são os seus medos minha filha coloque tudo diante do Senhor somente Deus querida mulher que é o conhecedor do nosso coração e também palavra de graça pra nós o transformador desse coração ouça com a sua alma palavra de Deus diz que ele tem poder pra transformar o nosso coração de pedra em coração de carne nos dá um novo coração eu e você podemos ser uma mulher diferente precisamos encarecidamente da sua graça misericórdia como precisamos correr desesperadamente para a pessoa de Jesus e você pode fazer isso aí na sua casa reconheça os seus erros reconheça os ídolos do seu coração busque o Senhor em oração em leitura diária da caminhada coloca esse propósito no seu coração caminhe caminhe com a leitura a palavra de Deus ela nos educa ela nos transforma o Senhor transforma o nosso coração ele pode fazer de você uma mulher que hoje não tem noção de quem é Jesus ele pode fazer com que a sua graça chegue até você e você o reconheça como seu único suficiente salvador e aquele coração que era tentava saciar em várias coisas desse mundo hoje é totalmente saciado na pessoa bendita de Cristo Jesus e para você que já se considera uma mulher cristã muito cuidado com a sua língua muito cuidado com o seu comportamento muito cuidado com as suas ações muito cuidado com quem você anda muito cuidado com a associação do pecado muito cuidado com o seu coração nós precisamos desesperadamente nos achegar a pessoa bendita de Jesus nos arrepender dos nossos postes ídolos e adorá-lo como único e suficiente salvador o nosso Deus que é o conhecedor do coração é também o transformador então há esperança para nós precisamos sim da graça de Deus sobre a nossa vida ele é um Deus justo ele é um Deus gracioso mas ele também é um Deus misericordioso deposite querida mulher toda a sua confiança em Deus toda a sua esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo ele te conhece e sabe o que você adora e é mais capaz de sustê-lo em seu momento de necessidade do que o que você imagina vai em frente vai em frente coloque sua vida diante do altar de Cristo faça uma meditação profunda sobre o seu coração alimente o seu coração com a palavra de Deus e você vai ver que essa confiança vai ser restabelecida você descobrirá coisas grandes e tremendas que é saber quem é o nosso Deus você descobrirá que ele o nosso Deus é repleto de compaixão e mais capaz de amparar você e a mim e transformar você e a mim do que o que você imagina há esperança para nós na pessoa bendita de Jesus viva a sua vida de forma intensa com o nosso Deus procurando amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração afinal ele já me considera e ele já te considera se verdadeiramente tiveres tido um encontro com o Senhor considera justo nós somos justificados na pessoa bendita de Cristo Jesus então do que mais você precisa além de Cristo ele deve ser tudo para nós mas um tudo que é transformado diariamente conforme o caráter dele conforme o desejo dele como verdadeiros representantes de Cristo Jesus a nossa vida não é aqui somos peregrinas aqui sou peregrina aqui em terra estranha estou não se apegue às coisas desse mundo viu as mulheres que mais se empenham que mais servem ao Senhor nesta terra são as que estão com pensamento nas coisas celestiais que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós retire os postes ídolos do nosso coração envolva o nosso coração para que nós consigamos amá-lo e servi-lo de toda a nossa alma que Deus em Cristo te abençoe e nós estamos chegando ao final do nosso momento da tarde das mulheres momento de aprendizado bíblico e antes de encerrar eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais queria deixar um abracinho especial para a igreja presbiteriana de Várzea Grande lá em Cuiabá onde eu estive falando junto com meu marido para os casais foi uma grande oportunidade esteve pregando também ele no aniversário da igreja que a alegria foi poder conhecer vocês viu queridos que Deus continue abençoando vocês cada um de vocês essa amada igreja de forma especial as mulheres para que o nome do nosso Deus continue sendo engrandecido também a primeira igreja presbiteriana da Bahia temos várias mulheres estivemos falando também para casais em Salvador tempo maravilhoso final de semana inteiro aquela equipe maravilhosa Kitta também Bela de Charles a Denise olha foi uma benção poder ter conhecido vocês e todos os casais de vários lugares e regiões que ali estavam conosco que o Senhor continue abençoando vocês inclusive o Seu Manuel né Seu Manuel que nos acompanha aí na tarde das mulheres também recentemente estivemos final de semana passado na igreja presbiteriana de Baiti tivemos a oportunidade de estar ali né Pastor Elio muito obrigada pelo convite nosso nosso tempo aí com vocês foi maravilhoso o Pastor Dário que também nos acompanha né Pastor fiquei sabendo que o Senhor nos acompanha aí todas as quartas-feiras que Deus abençoe a sua vida um abracinho para você Cida Tânia querida né também a Ilse também a Zezinha não tive a oportunidade de lhe ver mas recebi o recadinho viu Zezinha Deus continue abençoando sua vida querida continue firme aguardando no Senhor que ele ouve e atende aquilo que é para a glória dele também gostaria de deixar um abracinho para Fabiana aí em Chapadão do Sul né em Mato Grosso do Sul que tem nos acompanhado a Maria Amélia da Igreja Presbiteriana Vila Mariana aí em São Paulo também a Nedilma a Dona Terezinha aí do Paraná e no Paraná nós temos a olha várias mulheres de Deus né nós temos aí a Geni a Célia Mara a Clemênia nós temos também a Vânia a Mercedes muitas mulheres que tem nos acompanhado a Silvandra nós temos também a Ligimar a Neuzi a Cris né Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês também um abraço para a professora Valdete que sempre nos acompanha recebeu o seu recadinho que a minha mãe mandou né agradecendo pelas mulheres da reforma que Deus continue abençoando viu também do Paraná ainda da nossa querida Rosa né Rosa também pôde agradecer por esse tempo em que estivemos estudando sobre as mulheres da reforma um abraço para você viu Rubi aqui de Alvorada e a Karen que sempre nos acompanha a Cleide a Dona Ruth aí no Rio de Janeiro né Ruthinha tem feito falta aqui para você e todas as suas amigas que eu sei que você compartilha ó beijinho especial para vocês Nildinha Vanessa Cleusa a Fab né a Claudinha que estão sempre aí me ajudando também nossa querida Abigail que tem também me ajudado né Abigail que Deus continue abençoando sua vida alguns homens como o Ricardo né Ricardo e a Marília Ricardo sempre nos acompanha junto com o Marcelo também esposo da Miria um abracinho para vocês Madalena lá de Roraima Safi Baliza a Cirlei lá de Cacoal né Cirlei saudade de você querida a nossa Elisete lá de Manaus juntamente também com as meninas ali da de toda aquela região a Iracy aqui de Santa Catarina a Edna a Calefe a Louise a Dulce a nossa jovem Lorena que também tem nos acompanhado a nossa amada Leila olha é uma alegria ter vocês conosco e algumas mulheres também que estão aniversariando aniversariou durante essa semana eu não tenho conhecimento de todas mas algumas delas como a Paulinha que Deus continue te abençoando Paulinha também a nossa irmã Carmen presidente da Safi Sapiranga um grande abracinho para você e outras mulheres que estão fora do nosso amado Brasil mas que tem nos acompanhado deixado recadinho aqui para nós falando da benção que tem sido esses estudos né como a nossa irmã Lídia aí nos Estados Unidos a Vitória no Canadá a Raquel em Portugal que Deus continue e abençoa na vida de cada um de vocês e que nós possamos aguardar com expectativa para a próxima quarta-feira todas nós estarmos juntas convide outras mulheres compartilhe esse estudo porque eu vou estar aguardando por você na próxima semana se Deus assim nos permitir até lá Tchau Tchau